A CEREMÓNIA Quer, em nome da Comissão, agradecer a toda a gente que foram unidos os que colaboraram para que, na verdade, se pudesse dar início hoje às festas... E dizer-lhes que iniciamos agora as festas em honra de São Pedro, que a Câmara e a Comissão de Festas colocaram todo o seu empenho, dedicação e saber na organização das festas, para que todos aqueles que aqui vivem e que sentem as festas, mas também todos aqueles que nos visitarem nestes dias, possam sentir-se orgulhosos de terem vindo a uma terra que honra as suas tradições, a sua cultura, a sua identidade e que, apesar de todas as dificuldades, não quer deixar de propiciar momentos de alegria e de festa a toda a comunidade montegense. Desejo, pois, a todos umas boas festas, alegria, paz, divertimento, em nome, efetivamente, da cultura montegense. Muito obrigada pela vossa presença. E aí Desejo, pois, oi, m ... O que é isso? O que é isso?